Vé津mann bom se você jogasse areia que eu te moto Se você jogasse areia que eu te moto Se você jogasse areia que eu te moto Cono a gente não vê Se foda, sai daí, se foda, você não é o bom, você não é o bom, vamos sai, não sai cara, não sai, quer que eu peguei o carregadeiro, descarrega a caixa aí, vamos lá pegar o carregadeiro para te chear daí Coitadinho dele, olha, faça seu último pedido, faça seu último pedido, não dou, entendeu né, esse vídeo aqui vai para uma rede social, não dá para estar falando besteira Se ela não vender o centeno, o resto se foda Ah, mas vamos vender, não vai ser ela, vai ser o pé de pano Agora o cavalo do pica-pau vai lá comer ela Eu vou entregar para o Marcão levar esse vídeo aqui É? Ó, agora pelo menos a água parou de vir, agora afogar você não vai morrer Não Por água, né? É Demônio, eu pisei, ele puxou o pé, já afundou e eu não saio mais nada Mas filme, se filme Não, não tô, ah, que cigarro, vai para o inferno com o cigarro Nem vou pegar isso, eu vou te puxar aqui Ah, se vai puxar aqui eu solto a pá Pegue aí Não sei, se filmando aí, eu daqui a pouco vou almoçar, eu tô com fome Não tem dia e tempo para estar esperando o fome, você vai ficar aí por mim Ih, que ospa, tá se afundando cada vez hoje Não sai, cara Olha aí, ó Vai ter que cavar em roda Eu vou lá pegar a escavadeira para te tirar daí Ah, seu demônio Meu cu tá cheio de areia Meu cu tá cheio de areia Vou ficar tudo assado, tem que usar o improdrose do piá Vou ficar tudo assado, tem que usar o improdrose do piá Vou ficar tudo assado, tem que usar o improdrose do piá Não vai dar pra comer então? Pessoal, olha o que que é um hipopótamo enterrado na rua Serial, will like me Música